Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Aqui somos nós do Nina Doces, hoje nós vamos fazer uma receita salgada. Nós vimos que vocês gostaram bastante, curtiram bastante o nosso shorts de espetinho, espetinho de frango e de carne. Então nós vamos dar uma dica de como a gente fez esse espetinho e mostrar para vocês, tá bom? Mas antes, se vocês já se inscreveram no canal, inscreva-se no canal, curta as nossas receitinhas, tá? Compartilhe, deixe o seu like, tá? Para que o canal seja divulgado para mais pessoinhas aí pelo YouTube, tá bom? Então vamos lá, o que interessa? Roda a nossa vinhetinha para que a gente passe os pequenos ingredientes que a gente vai usar, tá bom? Para o nosso churrasquinho, nossos espetinhos, nós vamos usar aqueles espetinhos de madeira normais, tá? Quando eu for montar o espetinho eu mostro para vocês, tá? Nós compramos um pacotinho, tá? De carne já em tiras ou em cubinhos da Swift, também temos o de frango, tá? Então é 500 gramas de frango, tá? Que é meio pacotinho, que o pacotinho do frango é um quilo e 500 gramas do de carne, tá? Nós temos patinho, tem acém, alcatra e você escolhe a carne que você gostar mais de fazer, mas essas duas aqui são muito boas, tá bom? Os temperos, os temperos a gosto, tá? Eu piquei meia cebola, uns raminhos, né? Um pouco de salsa e de cebolinha, temos também alho desidratado e orégano, tá? E também vou usar um pouco de sal, tá? Sal normal e vinagre, tá bom? Então agora eu vou mostrar como que eu faço o tempero, esse é o tempero aqui das carnes Ele vai ficar de um dia para o outro, tá? Na geladeira, para ele pegar bem o gosto, bem gostoso quando a gente for comer, tá? E no dia seguinte, a tarde, um dia antes de fazer o churrasquinho, você monta os espetinhos, tá bom? Aí permanece na geladeira até que vá para a churrasqueira, aí a gente vai mostrar até esse momento, até ele estar prontinho, tá bom? Então vamos lá, um passo a passo para o tempero, tá bom? Esse tempero aqui a gente vai dividir nas duas carnes, tá bom? Então aqui eu vou colocar em cada uma das carnes primeiro o sal, tá? Uma colher de sopa, não muito cheia, mas para aqui E também na carne bovina, listo Nossa Sal Agora eu vou colocar metade da cebola picada E metade da salsinha e os outros temperos Você pode colocar os temperos que você gostar, tá bom? Tem vários temperos prontos que já vêm misturados, tá? Aí aqui no frango também o restante Dos temperos Ok, agora vamos pegar o vinagre e vamos colocar um pouquinho de vinagre para fazer aquela mistura, tá bom? Vinagre não muito, tá? É só um pouquinho para umedecer E a gente vai botar a mão na massa para poder fazer a mistura, tá bom? Então vamos mexer esta, ó Se não para baixo, de baixo para cima Tá? Misturando bem todos os pedacinhos de carne Tá bom? Isso Bem temperadinho Aí fica de um dia para o outro Esse tempero vai entrar na carne Vai ficar uma delícia os seus espetinhos E vão ficar bem macios quando você assar na sua churrasqueira, tá bom? Dá uma batidinha aqui para acertar Tá? Agora Não há necessidade de lavar a mão Porque é o mesmo tempero, tá? Vamos misturar o frango O frango tem de... No outro dia vocês verem que ele vai juntar uma aguinha Mas isso é normal do frango, tá? Você escorre ela um pouquinho antes de fazer os espetinhos, tá bom? Mas o que você vai colocar no espetinho Vai acabar não usando aquela água, tá bom? Então ajeita também da mesma forma Agora a gente pode cobrir ou tampar Se você tiver tampa desses recipientes, você tampa E vai deixar na geladeira de um dia para o outro 24 horas para poder apurar esse tempero, tá bom? Então o primeiro passo é esse, tá? Amanhã quando eu for fazer os espetinhos Eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Tchau, tchau Amiguinhos, tudo bem com vocês? Voltamos Agora nós estamos no dia seguinte Vamos montar os nossos espetinhos, tá? A carne já ficou temperada de um dia para o outro Carne bovina, carne de frango Se você quiser colocar pedacinho de bacon Entre o espetinho também pode, tá? A gente vai colocar em alguns, tá? Para ficar super delicioso E a primeira, né? São os palitos, né? De churrasco Tá? Uma dica que também fala Na própria... Deixa eu tirar esse aqui Que está quebrado Na própria embalagem Fala aqui que você tem que molhar Tá? Antes Molhar antes de usar Por que molhar? Esses palitos são de madeira A madeira quando estiver em contato com o fogo da churrasqueira Vai pegar fogo Então não vai assar direito E o seu churrasquinho O seu espetinho vai ficar com gosto de queimado Então você molha Coloca na água Ou numa travessa Ou na pia mesmo Coloca um pouco de água na pia Deixa os espetinhos ali Por um tempo Que aí você vai pegando ele molhado E vai montando o seu churrasquinho Tá bom? Então eu vou colocar ali na água E já volto para vocês A montagem Vou pegar também um pedaço de bacon Para a gente intercalar em alguns Tá bom? Então vamos lá, amiguinhos Pegamos a ponta Que tem a pontinha afiada Eu gosto de fazer Intercalado Ó, deixa pelo menos a distância de Um pouco mais de Quatro, cinco dedos, tá? Para ter onde a pessoa pegar o seu espetinho Vamos colocar Carne, frango Carne novamente Mais um pedacinho de bacon Frango Carne Mais um pedacinho de frango Para finalizar, tá? Isso Olha que lindo, viu? E você pode montar Só de carne Só de frango Tá bom? Também pode fazer de linguiça Mas normalmente a gente coloca A linguiça direto na grelha, né? Da churrasqueira Para fazer Eu vou fazer mais um Para vocês verem, tá bom? Ponta afiadinha Vamos começar com o frango Tá? Deixando, tá? Um pouco mais de Cinco dedos Frango Carne Bacon Soltar um pouco aqui Frango Você procura furar bem no meio, tá? Para não cair o pedaço da carne Às vezes é um pedaço que está Dividido como esse Para não soltar, tá? Mais um frango, ó Mais um pronto Tá? Agora vou fazendo só de frango, tá bom? Tá? A carne de frango é um pouco mais molinha do que a carne de bife Então Escolher bem o local que você vai furar Para furar uma vez só Para que ela não quebre, tá? Ó Só de frango Tá? Vamos fazer um só de carne agora Carne Vamos pôr um bacon Carne Carne Vamos pôr mais um bacon Hum Delicioso Mais dois filetinhos de carne, tá? Hum Que delicioso Aí nós vamos montar todos Tá? Depois eu volto para mostrar para vocês todos finalizados Para não ficar um vídeo muito comprido Ok? E nós vamos guardar na geladeira Porque o nosso churrasquinho aqui É só na manhã, né? Que seria domingo, tá bom? Mas se você vai fazer no mesmo dia Você pode fazer e montar eles de manhã Você vai fazer o churrasco na hora do seu almoço Já está tudo certinho Todo montado É só ir para a churrasqueira Aí a gente mostra na churrasqueira E eles prontos na hora que a gente for comer, tá bom? Então, por enquanto é só Tchau, tchau E o nosso churrasquinho finalizado Olha só Que delícia Tá um cheirinho tão gostoso Ó, esse pratinho aqui é para vocês Que seguem o nosso canal Que compartilham com os amiguinhos Se inscrevam Para ver todas as nossas receitinhas Não é, Nina Bebê? Então, o passo a passo do churrasquinho Tá lá no site É só vocês aproveitarem, hein? Tchau, tchau E aí Tchau